Música Dentre as associações voluntárias internacionais existentes, certamente o Rotary Club é uma das mais antigas e que reúne a maior quantidade de pessoas no planeta. No Brasil, ela tem muita importância. E em Sergipe, o jornalista Carlos Magalhães é um dos símbolos do rotarismo que em 2024 completará 90 anos de funcionamento no estado de Sergipe. Carlos Magalhães tem atualmente 58 anos como rotariano e é da sua atividade de rotariano, das suas responsabilidades no Rotary, que ele nos fala neste vídeo de memórias. Três Carlos Fernandes de Mello, eu, Carlos Magalhães Magá, Carlos Fernandes de Mello e Ana Maria Mello, os três. Mas tem uma irmã, Ana Elizabeth Magalhães de Mello Inter, que mora hoje nos Estados Unidos e casou com Ronald, que era o diretor da Esferição do Brasil aqui em Sergipe. Ela viajou o mundo inteiro, ela foi rotariano por aí afora e é Paul Harris dos clubes, do seu clube inclusive, do meu. Contribuiu muito para a Fundação Rotária como Paul Harris. Ela é anestesiologista e mora nos Estados Unidos, é hoje também cidadã americana, tem duas nacionalidades, porque lá exigiram que ela se registrasse como cidadã americana por ser anestesiologista. Não se pratica anestesiologia nos Estados Unidos se não fosse cidadão americano. Lembro, 1965, a 3 de fevereiro de 1965. Foi Lério Fortes, meu pai não assumia essa postura de colocar filhos, como eu não assumo, não é? Eu não assumo. Eu agora mesmo estou preparando um sobrinho, filho de Ana Mello, para ser rotariano do meu clube, certo? Um sobrinho ou uma sobrinha? Então, nós tínhamos esse predicado. E ele era um rotariano muito convicto e muito ativo, tanto é que quando ele cumpriu a missão de governador, ele foi convocado por Rotary Internacional para substituir o irmão de Gileno Lima, que era governador, naquela época, do mesmo distrito, pela Bahia. Ele adoeceu e o Rotary o convoqueu, ele aceitou ser e fez um grande trabalho. Ele tinha grandes amizades, duas vezes ele, Carlos Fernando de Mello, filho de João Mello, português, e de Antônia Fernandes de Mello, baiana de Amargosa, de Rotary. E talvez um dos mais antigos dentro de toda a estrutura, porque morreram, recentemente morreu C. Teixeira, da Bahia. Morreu também um grande companheiro nosso, que foi de Feira de Santana e Era de Salvador. Morreram muitos, inclusive um grande rotariano de Feira de Santana, né? Que tem uma instituição, Feira de Santana, tem uma instituição que tem o nome dele, né? Que realiza um grande trabalho. Primeiro, que eu pautei em ser, quando permissível, não sei, com problema de doença, eu fui 100% de frequência em Rotary, né? Eu podia viajar, viajava muito, porque eu transmitia futebol desde cedo. Eu comecei a trabalhar em rádio em Alagoas. Eu viajava muito. E também, no exercício da atividade pública, eu jamais abandonei o Rotary, né? Foi presidente do clube, fui secretário. Mas quando eu fui morar em Brasília, eu estive rotariano do Brasília Sudoeste. Eu assessorava o ministro Murilo Macedo, no Ministério do Trabalho, fui coordenador nacional de um programa muito bom, chamado Programa Nacional Desenvolvimento do Artesanato. Era presidente da República, o presidente Figueiredo. Foi ainda na Revolução. Foi Saí de Fará que me levou para o Brasília. Saí de Fará foi presidente da Emberatum na época em que nós revolucionamos o turismo. E eu fui presidente da Comissão de Turismo Integral do Nordeste por três vezes. Nós administramos muito o dinheiro público que era fundo perdido na época. Mas eu aprendi muito essas lições com um rotariano muito digno chamado José Aloysio de Campos, que foi secretário de Planejamento do Estado, economista, professor de economia, comerciante, ele vendia móveis ali na João Pessoa. E foi uma grande escola de vida para mim. Porque quando eu terminei de fazer o mercado em Maguinhos, ele assumia a prefeitura de Aragajú. E me nomeou secretário de saúde, era saúde, serviço social, limpeza pública, tudo junto, você imagina. E nós fizemos um grande trabalho. O Aloysio para mim foi uma grande escola. Agora nós tínhamos companheiros formidáveis. Elio Leão era um deles, que era da Universidade Federal, e era observador para ver quem era comunista ou não. Eu não era. Agora, também nunca fui pelego, né? Nunca fui. Música 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 Música